Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, quanto eu teria se eu tivesse investido 10 mil reais na Vale? Quer saber, Catochinho? Eu quero saber! Fica até o final do vídeo que eu vou fazer a conta aqui pra você certinha. Agora, antes de mais nada, dá o seu like. Isso, certo! Que você dá aquela bela ajuda pra gente, fortalece o nosso canal e se inscreve e ativa o sino. Tô pedindo pra você dar o like, meu amor, por quê? Pra fortalecer mesmo o nosso canal, pra que passe os conteúdos, tá bom? Porque a gente quer, a gente sente que às vezes dá uma enfraquecida e a gente conta com vocês. A Vale é brasileira e é uma das maiores mineradoras do mundo, tá gente? Ela não só produz ferro, a gente escuta muito sobre minério de ferro. Ela também comercializa outros produtos, tá gente? Como ó, carvão, fertilizantes, níquel, nível, pelotas, cobalto, potássio, cobre, enfim. É uma empresa gigantesca, a gente sabe. E inclusive a Vale tem sido muito falada porque em 2022 ela tem a expectativa de pagar bons dividendos. Além disso, ela tem um valor de mercado muito grande e também tem ações comercializadas no exterior. Só pra vocês terem ideia, gente, o valor de mercado hoje da Vale é de 448.610.718.000. Você entendeu, meu menino, o valor? Ponto. É ponto, é bem alto. Código na Bolsa Vale 3 e hoje, na data de hoje, as ações estão sendo cotadas a R$ 78,87. Agora, importante, vamos falar aqui notícias que você deve saber como investidor, que é o resultado da empresa. Coloca essa notícia, por favor, na tela, menino de ouro. Vale, lucro dispara para R$ 5,4 bilhões no quarto trimestre de 2021. No acumulado do ano, salta 4,6 vezes. Esse é o resultado aí da empresa no quarto trimestre de 2021. Agora, volta pra cá, belíssimo resultado. E a expectativa é que venha um bom resultado também aí no ano de 2022, nesse próximo trimestre. Agora, vamos falar os indicadores da empresa, que é importante, na tela indicadores fundamentalistas da Vale. PL de 3,24, PL abaixo de 10, muito bom. PVP está em 1,99, o ROE altíssimo de 61,52%, um ROE que também é muito bom de 42,35% e nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 17,95%. E por falar em dividendos, olha essa notícia também, põe na tela, menino de ouro. Ações da Vale devem gerar forte retorno em dividendos em 2022. Volta pra mim, ou seja, para estratégia de dividendos, né, muitas pessoas estão, inclusive os analistas, estão falando muito da Vale. Agora, quanto renderia se eu tivesse investido 10 mil reais? Vamos saber, vem cá comigo que eu vou te mostrar direitinho. Nós vamos utilizar, a gente vai deixar aqui pra você, um site que é o Oceans 14 e vamos usar também outro que se chama Meus Dividendos daqui a pouco. Nós entramos aqui no Oceans 14 e vamos clicar aqui em procurar ações, vamos colocar a Vale, ok? Vale 3 é o código da nossa empresa brasileira, a Vale. Olha só, a gente vai até a cotação hoje, caiu 1,81, isso é a data de hoje, tá, pessoal? Tem aqui exatamente a cotação. Agora, você presta atenção bem comigo aqui, você vem comigo, meu amor, e presta atenção. Clicamos na Vale e agora a gente vai clicar em cotações, certo? E agora nós vamos clicar aqui em download de cotações e vai abrir uma planilha, tá, gente? Vamos abrir aqui a planilha. Então, eu abri aqui a tabela, pessoal, e nós temos que saber o quê? Quanto valia a ação da Vale há 5 anos atrás. Quando abrir a tabela, você vai em cotações nominais, ok, pessoal? Não é nas ajustadas, é nominais. Veja a tabela direitinho e veja a fileira da cotação nominal pra saber o valor. Então, eu coloquei em busca data, hoje a gente tá no dia 5 de maio de 2022. Coloquei aqui 5 de maio de 2017. E o que a gente vê aqui? A ação da Vale, ela valia 26,05 naquela época. O que nós vamos fazer? Pra saber a quantidade de ações, já que a gente colocou 10 mil reais, na tela vamos fazer 10 mil, dividido pelo valor da ação naquela época, que é 26,05. Resultando em 384 ações, aproximadamente. Guarda esse valor aí, que agora a gente vai saber exatamente o quanto teria rendido, mas em outro site, que é o Meus Dividendos, tá, meu amor? Então, primeiro você vem no Ocean's 14, pra saber o valor da ação, né? Antes, há 5 anos atrás, guarda o valor, né? Divide os 10 mil reais que você teria pelo valor da ação, e você vai ver que tem um resultado de 384 ações. Ficou tranquilo aqui? Você vai para o Meus Dividendos, que é outro site, ok? Agora nós estamos aqui no site Meus Dividendos, pra você saber exatamente qual seria o lucro que você teria com 10 mil reais investidos em Vale. Nós vamos clicar em Smartfólio, e olha só, vamos colocar aqui em, abaixando um pouquinho, e vamos colocar aqui em Nova Ordem, tá, gente? Olha só, Nova Ordem pra gente saber a rentabilidade. Cliquei em Nova Ordem, vou colocar aqui Vale. Está aqui Vale 3, e lembra que eu falei de guardar aquela data anterior? Então a gente vai colocar a data lá de trás de 5 anos, que seria 05, né? Hoje a gente tá no dia 5 de maio de 2022, nós vamos colocar 5 de maio de 2017. Lá no site anterior, no Ocean's 14, a gente viu quantas ações a gente teria, que eram 384, então a gente coloca aqui 384 ações. E o valor unitário, que era de 26,05. Agora, deu um valor aqui, 10.006,37, a gente vê aqui, né, corretagem, outras despesas, enfim. Vamos colocar em salvar. Colocamos aqui em salvar. E aí o que eu vejo aqui, olha só, rentabilidade da Vale. Se eu tivesse investido 10 mil reais, 299,45%, tá, gente? Teria aqui o patrimônio, 30.846,72, olha lá, com 10 mil reais aproximadamente. Olha só, de provento, 9.123,38, e aqui dá o lucro total que eu teria, 29.963,73. Então rendeu uma grana, não rendeu, Catochinho? Uma boa grana. Então, meu amor, vou deixar aqui na descrição os dois sites que a gente usou, que são gratuitos. Primeiro, Oxos 14, e o segundo, pra você saber exatamente quanto você teria com 10 mil reais em Vale, meus dividendos, ok? Veja o vídeo com calma, com tranquilidade, que você vai conseguir fazer com qualquer empresa. Inclusive, eu fiz também com quem? Banco Inter. Tá aqui o card, é só clicar se você quer saber Banco Inter. No nosso canal também tem Banco Bradesco. É só você procurar e eu vou deixar o card aqui. Certo, meu amor? Um beijo de luz. Olha lá, quem investe o futuro... Agradecer. Comece a investir pra você ter dinheiro no bolso e ganhar dividendos. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.